E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como recuperar qualquer smartphone da Samsung. E vai funcionar num modelo mais antigo, mais novo, não importa por quê. Porque o que você precisa é simples. A primeira coisa que você precisa é instalar os drives da Samsung. Então entra aqui debaixo, vai ter o site para você baixar. Eu vou deixar a postagem do meu blog com tudo que eu estou falando aqui para você baixar, com o nome que eu estou falando aqui. Então você vai baixar os drives, vai instalar no seu computador e de preferência reinicie a máquina após você instalar os drives que vai servir para que seu smartphone seja reconhecido pelo programa que a gente vai usar para a gente recuperar. A segunda coisa é ter o programa que também funciona em qualquer modelo da Samsung, que é o Odin. Então você vai precisar baixar o Odin, também vai estar aqui debaixo, que é o programa que a gente vai usar para recuperar. E a terceira coisa que as pessoas têm mais dificuldade é a ROM, o software, o sistema que a gente vai precisar de baixar do modelo do seu smartphone. Eu tenho o S9 Plus, tenho o Note 10 Plus, já tive smartphones mais antigos, já recuperei. Então eu tenho uma boa noção que isso aqui vai funcionar para qualquer um. Se você entender a forma, vai poder recuperar até de um vizinho, de um parente, de um irmão, que você precise recuperar qualquer smartphone da Samsung. E é claro, eu vou mostrar a forma mais fácil para vocês de recuperar, já que existem duas formas. E antes de eu mostrar o passo a passo da forma fácil, eu preciso explicar antes para vocês o que muda aqui, que é o site da Samsung oficial, que nós temos para baixar a ROM, e o programinha que eu vou deixar nos arquivos para vocês, que é portátil, que também consegue a ROM. Então temos o site oficial e esse programa que consegue a ROM para vocês. Qual que é a diferença? No site oficial da Samsung, muita gente acha mais complicado de você baixar a ROM. Por quê? Você entra na opção lá em cima, tá? Coloca lá para você colocar o modelo do seu smartphone, então entra nela, coloca o modelo do smartphone, aqui eu vou recuperar o S9 Plus, tá? Eu coloquei um arquivo só para dar um erro, para recuperar, para mostrar para vocês. Você pode recuperar um smartphone que não está ligando, ou um smartphone que liga. Essa questão de depuração USB, entrar lá nas opções, não faz diferença, porque no modo download o Odin reconhece aí o seu smartphone, mesmo que ele não ligue. É só você entrar no modo download que eu vou mostrar no passo a passo para vocês. Se o smartphone entra, é bom você, se o smartphone liga, funciona, é bom você entrar nas configurações, como eu vou mostrar, tá? E você entrar lá na opção e ativar a depuração USB, né? Fica mais reforçado ainda. Mas se não liga, vai dar certo também, porque eu fiz o teste aqui, tá? Eu liguei ele no modo download sem a depuração USB, e ele também reconheceu no programa. Então isso não fez diferença aqui para mim. Então nesse site da Samsung, você vai entrar nessa opção, coloca o modelo. Eu coloquei Galaxy S9 Plus, apareceu, mas aí apareceu algumas variantes, tá? E aí na caixa do smartphone você encontra, no caso aqui, é o SMG9650, tá? Não sei se dá para ver aí, ó. Você encontra também na tampa traseira do smartphone, se for mais antigo, do lado de dentro da tampa ali, perto da bateria, se for um smartphone mais antigo, você encontra essa variante do seu. A minha é, como eu disse, a SMG9650. Só coloquei essa parte, já funcionou, mas ela no total aqui é SMG9650ZKKZTO. Eu não precisei colocar tudo. E aí apareceu esse botão na versão free, dá para fazer dois downloads. Quando eu apertei, pede esse cadastro todo. E aí que ficou chato, e eu não quis baixar no site da Samsung mesmo. Aí procurando, eu encontrei essa forma mais fácil, que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. É claro, você pode baixar a ROM no site da Samsung, tá? Vai funcionar também, vai funcionar com esses outros arquivos, porque como eu disse, o procedimento é o mesmo. Mas, eu vou deixar para vocês, esse programinha aqui, que faz que você também pode buscar a ROM com a variante aqui. Você coloca ela, no meu caso, como eu disse, SMG9650. embaixo, você coloca o que está mesmo, acho que é GTO, que vai ser a ROM limpa. Marca as caixinhas, que eu marquei as opções que eu marquei aqui no programa. E aí você aperta e ele vai baixar. Vai encher essa barrinha duas vezes, e vai baixar a ROM também para você. Mas isso, eu vou mostrar o passo a passo, só para tirar essa dúvida no começo, para não ficar muitas dúvidas. E você pode, se ficar alguma dúvida, você pode me adicionar no Instagram. Você me adiciona no Instagram, que lá eu respondo todo mundo que tem alguma dúvida aí de ROM, alguma coisa do tipo. Essas são as duas formas. Eu vou fazer a forma com esse programinha, está diretamente aqui mostrando o passo a passo no S9 Plus, aqui que nem estava ligando, estava também com o TWRP, mas não importa quando você vai colocar no modo download. Com ou sem o TWRP, ou ligando ou não, é o suficiente colocar no modo download. E eu vou explicar para você conseguir conectar e recuperar. Eu vou mostrar como eu fiz o passo a passo. Como eu mostrei, só muda ali o jeito. Você pode baixar tanto no site oficial, como nesse programinha ROM, do jeito que você achar melhor. Então, sem mais enrolações, eu gravei e vou mostrar o passo a passo para vocês agora no vídeo. E já na tela aqui do meu computador, pessoal, eu vou deixar essa pasta que vai vir compactada para vocês. Ela vai vir assim, compactada. Você aperta em cima dela e aperta em extrair aqui, ou extrair, yeri, em inglês, que aí vai extrair uma pastinha como essa aqui. Vai ser um arquivo único, vai estar aí na descrição do vídeo para vocês, aqui de baixo, para você baixar no nosso blog. Então, aqui, pessoal, vocês vão descompactar, vão entrar. E aqui tem alguns arquivos para você. Aqui você vai instalar os drives da Samsung. Então, instale aqui os drives para que seu computador reconheça o celular no programa Odin. Então, você instala, de preferência, você reinicia o computador, depois de instalar os drives, para reconhecer melhor. E depois disso, você vai entrar aqui no Sun Fireware, que a gente vai baixar a ROM com esse programa aqui. Então, você entra aqui no executável dele. Aguarda, pode demorar a primeira vez alguns segundos. Aqui eu já tinha colocado o modelo do meu smartphone. Onde você encontra o modelo do seu smartphone. Ou na tampa traseira, ou na caixa do smartphone. No meu, no caso, tem algumas coisas a mais aqui. No caso do meu, na caixa, como vocês estão vendo aí, está SMG9650ZKKZTO. Mas aí você coloca só até essa parte aqui. Pode ser assim. Se o seu tiver mais coisa para frente, não precisa. E aí, pessoal, você colocou aqui, você vai colocar aqui em alto. Marca aqui, pode estar em manual, você coloca em alto. E você desmarca essa caixinha aqui. E aí você checa o update aqui da sua ROM. Essa forma funciona desde 2017. É bem mais rápido esse programa que o site da Samsung, que vai te pedir cadastro, um monte de coisa. Aqui já vai baixar direto ao Android 9, desse modelo SMG9650. Está vendo? Se eu colocar aqui também só G9650, eu acho que ele checa e acha também. Quer ver? No caso aqui, deu erro. Está vendo? Então tem que ser do jeito que está na caixa mesmo. SM-G9650. E aí você colocou dessa forma que eu falei para vocês, marcando essas caixinhas. Basta a gente fazer o download aqui então. Vai te perguntar aonde você quer fazer o download. Coloque na área de trabalho. Você pode colocar dentro da pasta de recuperação também, se você quiser. Ou deixa aqui na área de trabalho mesmo e coloca guardar aqui. Bom pessoal, aqui está terminando então. Essa barrinha, ela vai carregar duas vezes, tá? Uma vai estar carregando o download e outra passando o download aqui para o computador. Então ela enche duas vezes, tá? Uma coisa que eu não sei se eu falei, esse região aqui, GTO, vai ficar GTO mesmo. Que é aí a firmware limpa, tá? Você vai colocar GTO mesmo aqui debaixo do modelo do seu smartphone aí. Tá terminando, já está até aqui, ó. Pode ver que está acabando de carregar aqui. E no final, quando terminar, vai dar um fim aqui, tá vendo? Tá aqui a firmware. Eu vou mandar ela para dentro da pasta aqui da Samsung Recuperação. Coloquei aqui para ficar mais organizado, aqui dentro mesmo. E a gente vai descompactar os arquivos, tá? E vai extrair aqui, ou extrair R dentro da pasta aqui. Pode ver que está terminando aqui, né? Eu dei um pequeno corte aqui. E pronto, temos aqui os arquivos também da ROM. Então, agora, a gente vai entrar aqui no Odin. Lembrando, o smartphone, como eu falei no começo, no modo download. Eu vou ensinar aqui, então, a colocar no modo download. Você precisa colocar o smartphone da Samsung no modo download para que você consiga recuperar o smartphone, para que o programa Odin reconheça o smartphone no programa. Aqui eu vou mostrar no modelo antigo, no modelo novo, como você vai fazer isso. Não precisa necessariamente ativar a depuração USB, porque tem smartphones que eles dão problemas, né? E o Odin consegue reconhecer, mesmo sem a depuração USB, eu testei aqui, realmente ele reconhece. Mas se você quiser ativar, eu vou mostrar aqui rapidinho. Você entra em configurações, se ele ligar, né? Se o smartphone estiver ligando, você vai em sobre o telefone, vai aqui em informações do software, vai em número da copilação, aperta sete vezes, até você se tornar um desenvolvedor, tá? Se tornou um desenvolvedor, você volta, volta mais uma vez, até a tela inicial de configurações, volta, e vai ter a opção desenvolvedor, que a gente ativou aqui. E aí você entra nela, e você ativa a depuração USB, vai estar aqui embaixo, ativa. Para você que quer recuperar um smartphone, se ele liga, né? Se ele não liga, você vai conseguir também, mas se ele liga, você quer voltar o marrom, você tem que estar com o desbloqueio OEM ativo. Então você tem que ativar isso aqui também, ele vai reiniciar, né? E você ativa a depuração USB de novo. Tem que estar com os dois ativos, por exemplo, você estar no Android 10, que ia voltar para o 9. Então precisa do desbloqueio do bootload ativo, para você voltar de ROM. Ao contrário, com isso aqui desativo, você só vai poder colocar a mesma ROM, ou uma ROM superior à sua. E agora eu vou mostrar para vocês, a forma de você entrar no modo download, que é o principal. Vamos desligar aqui o smartphone. E para entrar no modo download, em smartphones mais antigos da Samsung, você segura o power, o botão de ligar, o homer, que é um botão que fica aqui, e o volume mais, tá? Você tem que segurar os três juntos, segurar uns sete segundos, e vai entrar na tela de download. Para você que tem um smartphone mais novo, tem o botão do assistente, do Bixby, eu acho que é assim que chama, você vai apertar o power, o botão do assistente, e o volume mais, tá? Você vai segurar os três, no caso desse smartphone, ele não vai entrar diretamente, na tela de download, tá? Porque eu instalei o TWRP nele. Para você que quer entrar, diretamente, na tela aí de download, vai aparecer uma telinha para você, com o Android, caído, alguma coisa assim, e vai ter umas opções, aqui em cima. Você vai entrar na segunda opção, que é a opção do bootloader. Basta navegar aqui no botão volume menos, para a opção do bootloader, tá? Fica verdinho ali, e você aperta power, que aí vai entrar no modo download. Se você está com o TWRP, basta você deslizar aqui, entrar no reboot, e vai ter o modo download aqui também. Então, essas são as formas, para você entrar no modo download, para a recuperação, de qualquer forma, estando com o TWRP ou não. Vamos conectar o cabo aqui, então, e a gente vai recuperar o aparelho, agora com vocês. Ligado aí, com o cabo USB no computador, e a gente pode entrar no Odin, aqui então, entrar aqui no Odin executável, não precisa de instalação, aperta aqui, dá um ok aqui, e olha, já reconheceu o smartphone aqui. Vejam que no começo, eu não pedi para vocês, porque eu sei, que se você está recuperando, não tem como entrar na depuração USB, e marcá-la, porque o modo download, ele recupera o smartphone. Então, pelo Odin, se você não consegue entrar na depuração USB, para marcar, você vai conseguir recuperar também. Pode ver que esse smartphone aqui, não estava com a depuração USB ativa. Eu estou conseguindo recuperar, reconheceu de boa, porque está no modo download, eu instalei os drives, e o Odin reconhece ele. Então, aqui você vai entrar em BL, marca o BL aqui, vai em BL, aqui você vai em área de trabalho, vai na pasta de recuperação, que a gente colocou os arquivos lá, e descompactou, recuperação Samsung, e vai em BL aqui. depois, vai no segundo, AP, marca o AP, vai no AP aqui, e marca o AP aqui também. Espera carregar aqui, tá pessoal? Se demorar, não tem como passar para o próximo, vai ficar assim mesmo, você aguarda carregar. carregou, demorou quase 50 segundos aqui, o AP, não sei porquê. Vamos para o próximo, CP, marca aqui, CP, e pega o CP aqui. Depois vai no CSC, marca aqui, CSC, e pega o CSC aqui. Depois de ter colocado esses arquivos aqui, então, basta você vir aqui, então, em Start, e apertar Start, que vai começar, a reparar, o seu smartphone aqui, e recuperar, o seu smartphone. Você vai aguardar, vai estar fazendo a recuperação, pode vir aqui, do boot, recovery, e todos os arquivos, e daqui a pouco, eu volto para mostrar, como é que vai ficar aqui, depois de recuperado. Bom pessoal, está terminando aqui, demorou na faixa de 3 minutos, olha só, fazendo o reset, e já apareceu, aqui é o pass, está vendo? Quer dizer que deu tudo certo aqui, completo aqui embaixo. O smartphone vai reiniciar, vai fazer o update, vai aparecer o Android, e depois já vai entrar no sistema, para você. E está aqui então pessoal, o smartphone funcionando, eu acabei de desconectar ali, já está entrando o sistema, como eu disse, apareceu o Androidzinho aqui, depois já entrou aqui no sistema recuperado, e também eu vou trazer muita coisa, desbloqueio do bootloader, instalação do TWRP, fazer root no smartphone também, então você pode se inscrever, aqui no nosso canal, para você acompanhar, depois eu vou fazer, para qualquer aparelho Android, está aqui funcionando, e se você gostou desse vídeo, pessoal, muito importante, deu certo, você gostou, recuperou, que você deixe o joinha aqui debaixo, é facinho, entra aqui debaixo, aperta no joinha, isso vai ajudar muito, também se você for novo, você pode se juntar a nós, eu vou trazer vídeo, desbloqueio do bootloader, fazer root, instalar TWRP, em smartphones da Samsung, então entra aqui debaixo, aperta no se inscrever, aperta no sininho, e marca todas, assim, quando eu postar um vídeo novo, você vai receber, eu também trago aplicativos, programas de computador, ensino sempre o passo a passo, assim, como eu ensinei nesse vídeo, e vou contar com vocês aqui, fazendo parte do meu canal, então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e valeu!